Tiago fala português e espanhol, mas com a ajuda da inteligência artificial, conseguiu que a voz fosse colocada nesse vídeo e usando apenas uma foto dele também. Em instantes, passou a falar outros idiomas perfeitamente. É isso que acontece em propagandas usando artistas e personalidades vendendo coisas que não existem ou que não funcionam. O vídeo é um pouco mais bem elaborado. Troca de iluminação, às vezes uma falhazinha no movimento labial, então tem esses pontos. E a própria IA também serve para nos ajudar a proteger desse tipo de golpe. Existem algumas IAs que estão sendo construídas para que a gente submeta uma foto, um vídeo ou um link e ela nos aponte se aquele fato, aquela notícia, o que diz que o que tem ali é real ou não. O Tiago oferece o serviço de segurança cibernética. Ele e a equipe trabalham desenvolvendo ferramentas para evitar que empresas tenham dados roubados. Em um desses testes, foi enviado para uma equipe um e-mail oferecendo um bolo de pote grátis. O primeiro funcionário que clicou teve esse e-mail capturado. Outros foram gerados para os demais integrantes que também clicaram e colocaram ali e-mail e senha. Resultado, 119 pessoas colaboraram para que os dados sigilosos da empresa fossem furtados. O alerta vale para e-mails com boletos que se paga todos os meses ou anos. Eles conseguem as informações de nome, às vezes até um pedaço do CPF, algumas informações e o boleto já leva essas informações. Então, a gente tem um exemplo que acontece e muita gente noticia esse exemplo, é o golpe do boleto do Detran. Então, chega para as pessoas um boleto do Detran com o modelo e marca do veículo, a cor, às vezes até o chassi e o valor do IPVA. Muita gente, conferindo que aquelas informações estão certas, acaba pagando o boleto e aí depois vê que o IPVA continua ali com atraso. Então, os bandidos conseguem essas informações e elas vêm cada vez mais idênticas ao boleto real. O Alencar caiu em um golpe ao tentar comprar uma furadeira. Ele ficou no prejuízo. E numa dessas pesquisas apareceu no Instagram, uma promoção de uma rede de lojas, tem no país inteiro. E eu cliquei. Estava praticamente 20%, quase 30% mais barato. E para pagamento com o PIX, frete grátis. Pronto. Comprei. Passados uns dois, três dias depois, eu fui verificar a entrega, porque eles tinham prometido a entrega com três dias. Aí eu entrei em contato com o 0800 da rede de lojas. Era fraude. Eu fui olhar no boleto bancário, simplesmente tinha uma letra a mais no nome da rede de lojas. Esse advogado alerta que se ficar comprovado falta de atenção do cliente, ele fica mesmo no prejuízo. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mais precisamente no terceiro parágrafo, exclui o fornecedor, o comerciante, o lojista, que teve o nome também, que é também uma vítima, de ter que arcar e indenizar o golpe. Assim também vale, independentemente de quem aplicou o golpe, um hacker, um falsário, etc. Mas se caso ficar provado que o fornecedor, o comerciante, o lojista, agiu ali por negligência, foi omisso, ele sim pode ser responsabilizado. Para reaver os valores pagos, é preciso provar o golpe. Vá guardando toda a documentação, todos os acessos dessa transação, porque ninguém faz uma transação imaginando que aquilo é um golpe, né? Obviamente. Então, guarda, descobriu, foi vítima de golpe, depois de ter realizado a transação, dê preferência para as reclamações por escrito, por e-mail, pelo chat, pelo lojista, pelo consumidor.gov.br, pois se caso ele não tenha aquela reclamação solucionada pelos canais administrativos, ao necessitar entrar na justiça através de um advogado, ele precisará provar para o judiciário aquela vítima de golpe.